Música Meu nome é Yuki Watanabe, eu sou curitibana, sou diplomata desde 2007. Como eu me formei em arquitetura, vocês podem imaginar que eu precisei estudar o programa do concurso desde o zero. Isso me tomou quatro anos e seis tentativas. Foi difícil, mas eu nunca desisti e valeu muito a pena. Eu sempre tive muito apoio da minha família, mas que claro, como muita gente se preocupa, como seria a vida de uma mulher diplomata. Eu já fui casada, fui para dois postos relativamente confortáveis, mas curiosamente o posto que seria considerado o mais difícil para mulher sozinha, que foi o Cairo, eu fui só, sem família e foi uma grande experiência, foi onde eu realmente encontrei a minha força. Isso tudo para mostrar que não tem um perfil único para diplomatas, mulheres, homens. Então, a gente está esperando vocês virem juntar-se a nós aqui no Itamaraty. Então, a gente está esperando vocês virem juntar-se a nós aqui no Itamaraty.